No vídeo de hoje eu vou virar o rei dragão e ficando muito forte, até mesmo domando o dragão celestial mais forte do mundo E... ele está por aqui Escutem o barulho dele, escutaram? Então se você deixar o like em 3 segundos e comentar dragão, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 e 2 e um super 1 Conseguiram? Então agora vem com o vídeo, é super legal e mega divertido Vai, deixa eu tocar, vai, uma vez só Espera filho, por que você quer tocar agora? Uma vez só Não Só porque é o dragão celestial que... Tá bom, só a pontinha de um dedo então Toquei Pronto, ai Você atravessou ele Nossa senhora Espera, então tu disse que esse dragão quando ele nascer vai ser como se fosse tipo algo que vai dar muito poder pra gente Ah, então estava prestando atenção no que o pai explicou? Exatamente isso, quando esse dragão eclodir e nascer Vai dar muito, mas muito poder pra todos nós da família real dos dragões Pra proteger os sete reinos, não é? Isso mesmo, nós seremos muito mais poderosos, por isso logo logo ele vai nascer Pai, isso a asa que é muito grande, é muito pequenininha por enquanto Ah, mas um dia tu vai ter uma asa igual do pai, bem gigantona Com certeza Com certeza Com certeza, irá voar por aí, por todos os reinos Promete Prometo Ah, fazendo isso vai, eu estou treinando mal os poderes aqui, ó Calma, calma Deixa eu ver Viu? Viu? Bolha de fogo, ó Faz outro Faz Aí sim, você está ficando forte, filho Eu também tenho o raio de fogo Raio de fogo? Aham Ó, esse daí é um nível avançado, filho Gostou? Ó, ó, ó Sim Ó esse aqui que eu plantei A gente vai Bonitinho, né? Tá, por enquanto eu estou muito bem e estou ficando cada vez mais forte Um anão Um anão? Cadê o machado dele? Ah, está ali, ó, na mão dele Ó, ele está com o machadinho Tá, bom, eu acho que está de boa A gente não precisa ficar protegendo o ovo Pai Não, é bom proteger o ovo Porque sempre tem pessoas, né, esquisitas tentando capturá-lo Eu tenho algum tio, por acaso? Ah, claro que sim, mas ele não está na cidade Certeza? Por quê? Aham Bom, mas tem um cara de armadura de dragão que nem a gente aqui na frente Aonde que está o ovo, Celestial? Como assim? Quem é você? Não Quem é você? Alto lá Digam aonde está o ovo Ele é um cavaleiro de dragão, só que... Só que daiki Sim, ele é diferente, filho Parece que ele é um cavaleiro das trevas, não é? E digam agora? Não vai, você não vai pegar o dragão Celestial Ele é muito poderoso para ficar nas suas mãos Ele não irá pegar Ah, é? Então vamos, meus dragões Vamos O que é isso? O que é isso? Dragões, dragões Vamos São dragões Eu estou para trás Não, 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 não Filho, me ajuda a proteger o ovo Transformação de dragão Não é possível Nossa, ele é forte, filho Ai, ele é muito forte Ai Pai Pai, eles são poderosos Não, 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 não Como eu vou vencer isso? Skin de ferro Ai, eles estão me perseguindo Pai Pai O que eu vou fazer agora? Ai Minha transformação acabou Filho Corre daqui O pai enfrenta eles Ai, pai Tem muitos dragões Como assim? Você vai enfrentar eles? Deixa comigo Você precisa fugir Você não está no nível forte ainda Para enfrentá-los Ai, pai Você tem certeza? Sim Deixa com o pai Só foge daqui, filho Esses dragões não eram para ser assim Ah Ai Me desculpa, pai Desculpa Não, não precisa pedir desculpa, filho Aonde está o ovo? Não, ele não pode conseguir o ovo Você jamais vai conseguir tocar as mãos nele Eu vou ter que pegar o ovo muito rápido E protegê-lo Vamos, aonde está? Calma, calma Eu vou ter que ir bem escondido Sai do dragão esmeralda Ele que nem eu Ele é um dragão esmeralda Tá, calma Consegui, beleza Agora eu vou para longe E nunca mais ele vai me ver Então eu vou derrotar você Reino dragões Não Nunca vai me derrotar Vai Esse ovo tem que vir comigo Com as minhas técnicas Uma hora eu vou voltar para proteger meu pai Ah, realmente isso aqui É bom Nossa, que delícia Ai Será que meu pai está bem? E você, ovo? Vai se chocar ou não vai? Você podia chocar agora, né? Para me dar poderes para eu voltar para a vila lá e Acabar com aquele dragão da escuridão Ai Tá, daqui a pouco eu acho esses peixes Eu vou deixar até amanhã Ai, quando Papai Eu cheguei, filho Eu enfrentei muitos dragões Você está bem? Você está mal, pai Sim, eu estou um pouco cansado Um pouco Ai, ai Machucado, mas Desativaram até Sua energia acabou Sim Eu, por enquanto, estou esgotado, filho Eu estou acabado Toma um peixe para você, pai Ah, um peixe Obrigado, filho Muito obrigado Ai, eu estou me esquentando aqui na fogueira Como você me achou? Mas ainda bem que você conseguiu Você conseguiu levar para longe o ovo E logo, logo ele vai chocar Como você me achou, papai? Ah, é porque eu consigo sentir a sua presença, filho Nós da família real dos dragões Conseguimos sentir um outro Ainda bem que você... Eu tentei fazer umas pegadas bem fortes para... Mas isso também me ajudou Quando eu vi as pegadas na neve Ai, você escutou esse barulho? Eu escutei sim Ai, que bizarro esse som Calma Vem aqui comigo Fica quieto, filho Ele vai encontrar a gente Calma Tem alguma coisa aqui em cima, eu acho Pai, tem alguma coisa muito grande aqui em cima Em cima de nós? Ai, olha os pés daquilo É o pé grande Sim, dá para ouvir Calma É uma criatura de gelo, né? Pai Eu estou sem energia Calma Eu venho correndo para fora Ai É uma criatura gigantesca Legal, filho Eu estou logo atrás de você Eu estou logo Bola de gelo Essa criatura é de onde a gente pegou o nosso poder Mas a gente consegue derrotar ela junto, filho Vamos Eu não sei não, hein Ai, cura massiva Ai Ai, ele me congelou no ar Pronto, me curei Tá, me curei No ar? Pai É, eu estou conseguindo voar Legal Ai, meu poder não alcança até lá Pai, poder de gelo não funciona nele Poder de fogo Eu sei Eu preciso arranjar uma técnica Ai, tenta alguns... Você não tem nenhuma manda de fogo, nada? Só um minuto Aqui A bola de fogo eu ainda consigo usar, filho Tem que ir mais perto, pai Seu alcance não está indo muito bem Ah, ele está atrás de mim Ai, ele não dá para congelar ele Ia Tá legal A bola de fogo parece que está funcionando, filho Minha manda de fogo acabou Ai Ai Ai, ele é um skin Pronto São muitas criaturas junto com ele ainda Ai, tá Tá, calma, calma, calma Flame Ray Ai Ai, ai Ai Ai, quase eu, quase eu fui derrotado Só mais um pouquinho, filho Estamos quase derrotando ele Ai, essa criatura Eu não tinha visto ela Acho que estava debaixo do gelo Agora Bola de fogo Vou tentar resgatar Mais um pouquinho, filho Deu certo Conseguimos Derrotamos Deu certo, mas eu estou muito cansado Derrotamos Isso Esses outros monstros Eu consegui uma relíquia Agora eu preciso descansar Olha essa relíquia Que incrível Eu acho bom a gente olhar dentro da caverna, filho Tem muitas criaturas por aqui Sai daqui Bom A relíquia dessa criatura Dá habilidades de gelo pra gente Bom, isso vai ser bom Eu acho que eu vou aprender muito Com essas habilidades de gelo Isso, entra Sai daqui Sai daqui, sua criatura Agora eu só queria descansar É bom a gente descansar Eu acho que ele não vai conseguir entrar aqui dentro Aquele bicho ali Bom, eu vou descansar um pouco também Eu também vou Esse ovo não choca E a gente já até aprendeu a usar o estilo gelo Eu sei, filho Está demorando demais para ele chocar, não é? Bom, pai Você nem está ligado O que eu já sei fazer Ah, então mostra aí Você aprende novas técnicas? Encantamento de gelo Calma Encantamento de gelo? Estou me encantando Calma Pronto Agora sim Está preparado? Mostra Espinhos de gelo Ai, ai, ai Não acertou, pai Mostra para o outro lado Ué, mas essa é a intenção? Que a gente, tipo, lutar um com o outro? Lança de gelo Está legal Espera aí, então Já aprendeu essa aqui? Ai, ai, ai Essa é a primeira que eu soube Essa é congelamento Olha esse teu pai Gostou? Ah, essa daí eu gostei Tem outra? Essa aqui é Não, olha aqui para cima Hum, espera Ah, velocidade? Como assim? Espera aí Foi um teleporte? O que foi isso? Foi um teletransporte Está vendo? Eeeh Eu também tenho um Que é muito bom Só que eu tenho que Mostrar contra aquelas Criaturas de gelo ali Está vendo? Que tal essa ali, filho? Qual? Não, não Espera, espera Não é para ter caído Não, filho Você usou em si mesmo Ah, raio congelante Raio congelante Eles estão tentando Atracar o dragão Não deixa É, não entendi Por que que eles me atacaram? Pronto E aí, ó Congelei Gostou do meu ataque? Ah A minha conjuração Você congelou Você congelou O espírito de gelo Eu congelei Só não vai quebrar, né? Ai, o pai está um pouco mal ainda Preciso comer Ai, quebrou Ai, não me ataca Ai, pronto Eles são fortes Eu vou ter que usar Meu poder de fogo contra eles Pai Você me invoca Um 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 Do lado Do ovo Ai, meu Deus Não pode descongelar o ovo Poder de fogo Então vamos trazer eles pra longe Traz aqui, filho Bora, 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 bora Vem cá Lança de gelo Ai, a gente tem que ficar forte Ai, 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 ai Eles são fortes mesmo, hein? Claro que são Pai, você tá bem? Ai, peraí, caiu, caiu, caiu Tá, congelei Ai, eles são poderosos Você me invoca espírito de gelo Que luta contra nós mesmo Tá Vai, vai, serve como um treinamento Não serve, filho Ai, serve como morrer também Ai Ai, ainda bem Você teve sorte, tá? Por pouco eu não sou derrotado, pai Ai, eu também Eu tô com um de vida De verdade? É, sim Aí, ó Comi foi você Ah, muito obrigado Ô, ovinho, você vai chocar hoje? Ô, ovinho, você vai chocar hoje? Agora vai, né? Ele se moveu? Pai! O que, filho? Olha isso Ó, Trevor, você tá montado no dragão Gostou? Nossa, ele tá muito grande Lembra que ele era tão pequenininho? É, ele cresceu E agora Ele é muito gigante E agora é nosso E eu sinto como se a nossa força agora estivesse muito mais forte, filho Ai, tem um dragão atrás de mim, pai É hora de mostrar a nossa verta, a vida era força Bom, eu acho que tá na hora de você domar o seu dragão também, pai Tá legal Preciso domar esse aqui, então E aí, finalmente, eu ia poder derrotar o Dragon Dark Ah, vamos Eu vou bem longe Você vai domar esse Vou tentar Ah, você também, pai Ai, agora eu consegui, filho Olha o meu dragão A gente é muito forte agora A gente pode finalmente enfrentar ele, não é? Com certeza Aquele dragão Aquele ser que nos perturbou há anos atrás Agora vai ver o que merece Vamos junto Vamos É ali na frente Eu sinto a presença do Cavaleiro da Escolhidão Ainda bem que a gente ficou um tempo ainda pra fazer nossa armadura Vamos lá Com certeza Agora nós estamos muito mais fortes Vamos acabar com aquele cara Venha, meu dragão Vou chamar meu dragão de gelo também Ainda bem que o dragão Ainda bem que o dragão Apareça O dragão celestial vai ser muito útil nessa batalha Vamos lá, dragão celestial Voe, voe, dragão celestial Voe Isso Cavaleiro, dragão da escuridão Ah, então chegaram A gente veio aqui Para derrotar você, finalmente E vejo que o dragão de vocês cresceu É claro que ele cresceu Ele é o nosso amigo e muito forte também agora Será que ele é mais forte que ele? O quê? Como assim? Ele tem um dragão também Ele também tem um dragão? Ah, não Ataque de gelo Ataque de gelo Você sabe o que derrete gelo? Ah, é o fogo O que é que é que é que é o fogo? O meu bafo gelado é muito mais forte Acaba com ele O que é que é o buraco? Ah, não Isso, boa Ah, você está sentindo, não é? Ah, ah, ah Não, não É isso mesmo, boa Saiu de perto do meu dragão Claro que não Claro que não Você vai ser destruído Não Não Muito bom Não Aí Ah 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 Raio de gelo Meu dragão O seu dragão vai embora Ah 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 Isso aí, filho A mana do dragão celestial é quase infinita, pai Ah Vai Acaba com esse dragão de fogo Agora Dragão De fogo Parece que vencemos, não vencemos? Eu acho que ele não é Não foi palio para nós Ele foi derrotado também Ele foi derrotado também Ele também foi, filho Acabamos com os dois Acabamos com os dois Conseguimos Agora sim O nosso reino está protegido Finalmente Ai, calma lá O dragão de gelo Bom Vamos Ver se ele foi derrotado mesmo Pera O que aconteceu comigo? Ah O que foi, filho? Ah, calma Deixa eu ver se ele foi derrotado mesmo Calma Pera Ai, esse gelo Aqui Hum Eu acho que realmente foi derrotado Olha para ele Não, é claro que foi Ele está acabado, filho Olha só Então agora eu me tornei basicamente o rei dragão Por causa do dragão celestial Sim Agora eu passo a coroa para você finalmente Você será o novo rei daqui E comandará o nosso reino Então vamos lá Está na hora da gente ensinar para todo mundo Como se doma um dragão É isso aí Yes Yes